O deputado Sérgio Sveiter, do PMDB, será o relator da denúncia contra o presidente Michel Temer na CCJ da Câmara. Está conosco aqui no Jornal da Manhã, o deputado Jarbas Vasconcelos, do PMDB de Pernambuco. Deputado, bom dia, muito obrigado pela gentileza de sempre. Bom dia, eu que agradeço. Bom, deputado, apesar de o senhor ser do PMDB, o senhor tem uma visão muito crítica desse governo. Eu pergunto, o governo de Michel Temer, ou o próprio presidente, vai conseguir escapar dessa denúncia? Eu acho que o governo tem que se forçar mais, tem que procurar mais, uma desenvoltura melhor. Mas a gente também tem que ajudar. Essa é uma travessia, eu tenho plena consciência de que a gente está numa plena travessia. E não é responsabilidade só de uma pessoa, é de todos. O Congresso, a Câmara, o Senado, a classe política, os partidos, buscar ajudar para a gente fazer essa travessia. A gente poder fazer alguma coisa. Se puder votar reformas, por exemplo, e nesse ponto o governo tem um aspecto positivo, porque chegou a enviar algumas coisas importantes para cá, que foram discutidas e aprovadas. Mas é um governo de transição, é um governo que às vezes falta firmeza em suas decisões. Mas que é normal, todo governo de transição é isso. E eu repito, porque acho que é importante, a Câmara, o Senado, o Congresso Nacional, tem que buscar também entender esse quadro, que não é um quadro de absoluta tranquilidade, é um quadro de transição. E toda transição tem que ter atenção. Deputado Jair Vasconcelos, bom dia. Marco Antônio Vila, deputado. Bom dia, Vila. Bom dia, deputado. A situação realmente é trágica. Deixa eu perguntar uma questão direta ao senhor. O senhor tem, evidentemente, conhecimento das denúncias que pesam sobre o presidente Temer. Uma delas de corrupção passiva, já que a PGR fatiou a denúncia, foi encaminhada à Câmara e vai ter todo o procedimento que manda o regimento. Vai para o CCJ, depois vai ao plenário. O senhor vai votar contra ou a favor que esse processo possa ser encaminhado ao STF? Aí sim, apreciado se vai ser recebido ou não pela Suprema Corte Brasileira. Eu vou acompanhar. A minha decisão é, evidentemente, que se apure. Depois de passar na Comissão de Constituição e Justiça, eu não sou membro daquela comissão, eu voto em plenário, eu voto pela aprovação, eu voto pela continuidade da apuração dos fatos, mesmo quanto o presidente da República e mesmo contando com o meu apoio aqui no âmbito da Câmara dos Deputados. Deputado, o senhor tem uma longa história. Só lembrar o nosso ouvinte, o senhor foi deputado estadual, federal, governador de Pernambuco, prefeito de Recife, senador. Foi, puxa, tem uma longa carreira em momentos muito diferentes, na década de 70, 80, 90 e agora no século XXI. Esse é o pior momento que o senhor viu da história política do Brasil? Sem dúvida, sem dúvida. É um momento de muitas dificuldades, porque em política, eu acho que o momento pior, o problema mais agudo, mais sério, é quando a gente não tem perspectiva do que vai acontecer. Então, é muito ruim isso na política, você não saber o amanhã. É como é que vai ser esse desdobramento, o que é que vai acontecer, o que é que está por vir. Então, isso na política, eu reitero, é uma coisa profundamente desagradável. E a gente está vivendo esse momento. A gente está vivendo um momento de transição, um momento, uma transição alongada, ao contrário de uma transição que deve ser, o nome já diz, o nome é próprio, o nome já diz tudo, é uma coisa episódica, é uma coisa rápida. Essa tem se alongado e tem persistido nesse aspecto de transição. A gente tem que sair disso, o país precisa de mudanças, algumas têm feitas, têm sido feitas e realizadas, mas a gente precisa aprofundar mais as reformas. Algumas também já foram enviadas pelo próprio Temer, mas a gente precisa aprofundar as coisas, o país precisa avançar, o país precisa progredir, se desenvolver, e a gente não vai fazer isso com uma legislação ainda que não atende esses interesses, com um quadro muito instável. A gente deve procurar dar estabilidade a esse quadro. A gente não está numa estabilidade ruim, numa estabilidade comprometedora, mas não é um quadro agradável, não é um quadro saudável. A gente tem que sair para uma situação bem melhor, porque o país precisa disso. Você só tem um desenvolvimento econômico mais profundo, chamado verdadeiramente de desenvolvimento econômico, e não um mero crescimento econômico, mas um desenvolvimento econômico. O governo oferecer essas condições. Se o governo não procura fazer isso, modernizar a legislação, avançar, procurar contar com o Congresso, o Congresso, me parece, não tem falhado nisso, o Congresso não é nenhuma coisa extraordinária, mas tem procurado ajudar. Então, eu diria isso, a gente não está num momento grave, a gente não está num momento também excepcional. A gente está num momento bastante razoável. E nesse momento a gente precisa, não há uma crise profunda, a gente vive em crise, mas sem maior profundidade, a gente deve procurar avançar. Bom, deputado, quem faz a pergunta agora para o senhor é a nossa companheira Vera Magalhães. Oi, Vera. Oi, bom dia, deputado, tudo bem? Bom dia, Vera. Eu tive uma certa dificuldade em entender o seu diagnóstico. O senhor disse que apoia o governo, mas apoia o prosseguimento da denúncia. E disse que o momento não é tão grave, é razoável. Queria saber se o senhor acha razoável ter o presidente da República investigado por corrupção, os principais partidos todos envolvidos no maior esquema de corrupção que é a civil, a economia em crise há muitos anos, e patinando para sair dela, né, com o crescimento pífilo. Eu estou querendo entender em que aspecto o senhor acha que a gente vive uma situação razoável, não tão grave. Eu reitero, reitero que a posição, ela não é extraordinária, ela não é uma situação saudável, boa, mas a gente está num momento de razoabilidade. A gente não está num momento, é perigoso, num momento medíocre, num momento muito ruim. A gente está fazendo as coisas que precisam ser feitas com mais rapidez, com mais transparência, com mais clareza, mas está fazendo. O país precisa avançar. O próprio presidente já encaminhou, e aqui já foi discutido e votado, algumas coisas em termos de reforma. É preciso avançar muito mais. E esse avanço tem que se dar também por iniciativa do presidente. É ele que tem que enviar as reformas. Mas tem alguma condição de votar as reformas nesse clima, o senhor acha? Tem, sim, tem que procurar. Não se votou já algumas coisas. Tem coisas importantes para votar. Vamos procurar votar isso. Aprofundar mais, reforma de previdência, que tem que avançar mais. Essa reforma não pode ser feita de uma vez só. É difícil. A Câmara é difícil para isso. O Senado também, embora menor, tem mais facilidade para votar. Mas vamos tentar. Não dá para ficar na perplexidade. Eu estou aqui já há algum tempo e já vi momentos bem piores, momentos muito mais complicados, com maiores dificuldades do que o de agora. O de agora, eu não digo que é bom nem é ruim, é um momento razoável. Então dá para se avançar. Se a gente tiver condições, o Congresso, o Senado, a Câmara, juntos, e a vontade do Presidente da República, é uma questão muito de vontade. Se ele tiver vontade de reformar, de mudar, ele pode enviar essas reformas e essas mudanças que eu tenho a impressão que o Congresso dará a sua contribuição. É, deputado, o senhor disse, quando eu perguntei, que o senhor votaria para que a acusação em relação, a denúncia em relação ao Presidente Michel Temer fosse apreciada pelo Supremo Tribunal Federal. Isso, convenhamos, é algo grave, quer dizer, não há na história do Brasil nenhum presidente no exercício do cargo tenha sido acusado de corrupção e será de outras coisas, depois, organização de oração criminosa, obstrução à justiça, vai ser tudo fatiado tal. Depois eu perguntei ao senhor, da sua larga experiência, desde a década de 70, se é um momento mais difícil da história política brasileira. O senhor tinha inicialmente dito que sim. Depois o senhor, mais à frente, disse que não, é possível encontrar saídas, se o presidente fazer isso, fazer aquilo. O senhor não acha que... Não há na história do Brasil, deputado, por isso que eu queria saber a sua opinião, nenhum momento, ao menos que eu conheça, tão grave como esse, que você tem toda uma elite política acusada de corrupção. No caso da Odebrecht, ela tem uma vinculação com 1.892 políticos, 1.892. As cenas que nós vimos, a corrupção tratada dentro do Palácio Jaburu, não é melhor a gente enfrentar esse problema do que tergiversar e resolver essa questão, quer dizer, um presidente réu, é uma possibilidade que se coloca. Não é melhor a gente enfrentar, falar, olha, nós vemos um momento muito ruim, temos que fazer uma grande limpeza, aprovar a reforma política, que é a condição sine qua non para reformar a política no Brasil, e daí seguir os rumos que o país... Tem uma eleição em 2018 com qualidade, que com as regras eleitorais atuais é muito difícil. Não seria um caminho por aí, deputado? Eu concordo com você, a gente está com fatos incomuns, que não são fatos comuns a uma vida política nacional. São fatos graves e tal. O que eu falei para você é que o momento é um momento bastante razoável. Por que não se discutir tudo isso que você colocou, esse conjunto de denúncias, as gravidades dela, que são indiscutíveis, é por que não isso vir para cá para ter um debate sobre isso, de apuração, se for necessário, e sem espalhar fatos, e sem querer aparecer, fazer comissões, criar CPIs, isso tudo. Então, eu acho que o momento também é rico, é rico, que é quando eu digo rico, é grande, volumoso, de denúncias, disso tudo. Mas isso não impede de dizer que o momento político é um momento bastante razoável aqui no Congresso. Eu acho que a gente tem condições, o Congresso tem condições, de avançar nisso. Eu não tiro uma vírgula do que você colocou. Eu acho que isso é um conjunto, é um elenco de fatos gravíssimos, todos eles, é sérios, e que tem que ter uma análise. O país realmente não pode avançar, o país não pode crescer, como eu lhe disse, se não sai desse amaranhado, se não resolve essa situação de desconforto, de incômodo, que a gente hoje tem por todos os lados, e por todas as vertentes. Então, eu concordo nesse aspecto. Mas acho que o momento, quando o momento é bom para se discutir, quando o momento oferece condições de poder se avançar, esse momento, ele pode ser denominado de bastante razoável. Deputado Jarbas Vasconcelos, PMDB de Pernambuco, muito obrigado pela atenção com os ouvintes da Jovem Pan. Bom trabalho. Obrigado.